Oi pessoal, eu fiquei de gravar uma aula pra vocês a respeito de socorro de intercorrências e eu ia transmitir ao vivo pelo Instagram. Eu tive um probleminha com conexão, nós dependemos aí da internet, não deu certo, mas eu vou gravar essa aula, vou deixar salva pra vocês no YouTube, pra vocês irem lá e assistir essa aula, ok? Pra ninguém perder, já que eu já divulguei a aula, tá bom? Eu vou fazer aqui o procedimento de socorro a intercorrências. O que eu quero que vocês saibam? A minha cliente não tem intercorrência, ela não está com intercorrência. Eu vou só mostrar pra vocês como vocês poderiam trabalhar caso você tenha aí um caso de intercorrência com hiperpigmentação pós-inflamatória. A minha cliente, ela tem efélides, tá? Que é uma hipercromia genética, normalmente a pessoa já nasce com essas manchinhas aí solares na face e normalmente quando toma sol ou se expõe ao sol, ela tende a ficar um pouquinho mais intensa. Então eu vou trabalhar essa hipercromia, que são as sardas, né? Que vocês chamam aí, ou as efélides. Vou melhorar aqui o clareamento dela. E você vai pegar esse conceito que eu estou aplicando aqui nas efélides dela pra você levar aí pra uma hiperpigmentação pós-inflamatória caso você tenha uma aí pra você socorrer. O que é importante você saber? Uma pele que sofreu a hipercromia pós-inflamatória, ela não deve ser agredida de forma intensa. Por quê? Porque quando você agride de forma intensa a pele, ela vai rebotar. Ela produz aí belanina mais do que ela deveria e aí você causa aí uma mancha, né? Acastanhada na pele. Esse é o princípio da hipercromia pós-inflamatória. Então, pra resolver ela, eu posso utilizar a mesma coisa que causou essa hipercromia? Não, não pode. Então, se essa hipercromia foi causada por jato fulgurativo, saiba que não é com jato fulgurativo que você vai resolver essa hipercromia. Eu vou utilizar para aplicação de resolução, eu vou utilizar o Dermapen, que é uma canetinha. Essa canetinha, você coloca um cartucho, eu vou colocar esse cartucho na minha canetinha, vou mostrar pra vocês. O cartucho é estéreo e descartável. Você vai usar na sua cliente, vai descartar ele assim que ela foi embora. Repare que eu vou utilizar no cartucho uma nanoagulha. O que significa isso? Que eu não vou perfurar a pele, eu não quero gerar uma inflamação aqui nessa pele que foi lesionada, no caso da hipercromia. Então, você vai trabalhar só na resolução, mas sem inflamar demasiadamente essa pele. Eu vou utilizar esse cartuchinho aqui, reparem que ele não tem agulha nenhuma. Ele vai fazer uma leve dermabrasão, vou colocar aqui no meu, na minha canetinha. Para fazer a resolução de intercorrências, o que eu posso utilizar, né? No caso, eu posso utilizar mesclas clareadoras, nós temos várias. Eu vou utilizar hoje uma mescla da Meso, a Concept Radiance. Ela tem aqui na composição dela, ácido trinexâmico, clareadores aqui, fatores de crescimento que vão auxiliar aqui no meu objetivo de clarear. No caso dela, eu vou clarear as ephélides, mas no seu caso aí, você vai clarear a hipercromia pós-inflamatória. Então, poderia ser uma monodose dessa aqui, estéreo, para você trabalhar esse clareamento e uniformização da pele. Poderia ser, por exemplo, o Yaluclair, que é um fluido clareador. Ele tem vários componentes aqui, que geram aqui o clareamento e uniformização da pele. Então, eu posso trabalhar com monodoses estéreis, que servem para o clareamento, através da utilização aqui da nanoagulha, fazendo uma distribuição para melhorar a permeação aqui na pele dela do produto. E aí, eu vou executar. Eu vou tirar aqui, porque ele é uma monodose estéreo. Eu tirei aqui com uma seringa estéreo e vou aplicar na face dela para fazer aqui a movimentação com o Dermapen. Quando a minha cliente chegou, eu já limpei a pele dela, a pele dela está preparada e limpa. Eu preparei a pele dela com sabonete líquido, apropriado aqui para fazer a higienização da pele. E a pele dela está preparada para receber o procedimento. Então, vamos lá para o passo a passo. Fique atenta aí. Vou relembrar vocês, ela não tem hipercromia pós-inflamatória, ela não fez jato de plasma. Ela tem efélides, que são as famosas sardas na face. Conforme ela toma sol, essas sardas, elas tendem a dar uma escurecidinha. Então, nós vamos trabalhar essa uniformização e clareamento. Só que o embasamento do que eu estou fazendo aqui, você pode levar aí para a sua solução de intercorrência, tá bom? Vou colocar aqui a câmera no rostinho dela. Reparei que a pele dela está bem limpinha, bem preparadinha para receber o procedimento. Eu já peguei o meu ativo, tirei ele daqui da minha rampolinha aqui, da monodose, e coloquei em uma seringa estéreo. Eu vou tirar aqui, ó, a agulha para me engotejar na pele dela, já pronto. Com o aparelho ligado, eu vou ligar ele aqui. Eu vou regular o meu aparelho. Como não tem agulha, eu posso regular até dois milímetros. Eu vou colocar aqui. Eu vou colocar em dois milímetros aqui a agulha, a altura da minha agulha no dermapen. E com a pele preparada, já limpa, eu vou fazer aqui o procedimento de aplicar aqui o produto ativo. Eu vou botejar o ativo aqui na pele dela. Eu botejei e aí eu venho com o produto já aplicado na pele, eu venho aqui com o dermapen. E vou fazer essa leve dermabrasão na pele dela. Se você tiver com o caso de hipercromia, você vai trabalhar somente onde ela está com a manchinha. Reparem que ela tem bastante aqui sardas na pele. Mas se fosse uma hipercromia, eu vou trabalhar somente onde eu fiz a mancha. Você vai trabalhar pontual, mais pontual do que eu estou trabalhando aqui. Por que eu estou utilizando a nona agulha? Porque ela vai favorecer aqui a aplicação. Eu venho fazendo essa movimentação circular. Seguindo a vibração. Do aparelho. Eu vou botejar o produtinho aqui na pele dela. E vou me camulhar. E agora eu vou me camulhar. Vou botejando grudinho aqui nas áreas que eu quero clarear. Vou dar uma espalhadinha aqui para o rostinho dela. E vem aqui o movimento circular espalhando o produtinho para melhorar a permeação dele na pele. Vou fazer uma estiradinha aqui da pele que eu estou trabalhando no local. A pele que eu estou trabalhando no local. O produto é bem líquido assim que você aplica você já escorre ele com o aparelho. Que eu distribui na pele. Lembrando que você tendo a hipertromia você vai trabalhar somente na hipertromia. A quantidade de sessões está relacionada ao nível de acometimento da sua mancha. Do quanto ela estiver acastanhada. Você pode fazer uma sessão aí a cada 15 dias por exemplo. 15, 20 dias. E durante esse intervalo da aplicação em cabine. É importante que a sua cliente faça a utilização de produtos clareadores. De produtos anti-inflamatórios rejuvenescedores durante o dia. Existe fórmula anti-rebote aí. O que ela pode utilizar também é uma fórmula oral. Para trabalhar. O clareamento da pele. O clareamento da pele. Reparem que essa movimentação não gera. O micro agulhamento não perfura a pele. Porque não é a intenção perfurar a pele. A intenção aqui é fazer. Uma melhor ação aqui da. Da mescla. Fazer com que ela permeie mais. Sem utilizar o agulhamento que vai gerar uma inflamação. Feita a aplicação. Pontual na área manchada. Vou fazer uma massagem aqui. Com o restante do produto. Eu já abri uma permeação aqui com a dermabrasão. Fazendo a movimentação na pele dela. Agora eu vou utilizar aqui o vibrador. Para distribuir o restante do produto no rostinho dela. Da monodose. E vou distribuindo aqui. Na vibração. É importante que você não machuque em excesso essa pele. Porque ela já vai estar sensibilizada. Ela acabou de passar por um processo. De hipercromia pós-inflamatória. Que significa que você não pode lesionar essa pele novamente. Você precisa dar tempo para essa pele se recuperar. Por isso que a gente evita fazer o microagulhamento tradicional. Nós utilizamos só a nona agulha em forma de dermabrasão. Depois de quanto tempo que eu percebi a hipercromia pós-inflamatória. Eu posso fazer esse procedimento. Normalmente a gente tenta fazer a aplicação tópica na cliente. Para o clareamento e normalização. Em torno de 40 dias. Depois de 40 dias. Eu posso entrar com tratamento de cabine. Fazendo esse procedimento que eu estou mostrando aqui para vocês. Depois de aplicar o produtinho. Da monodose. Meso Radiance. Que é clareador. Eu vou utilizar uma máscara. No rostinho dela. E essa máscara. Ela é em forma de cero. Ela tem ativos. Calmantes. Desinflamatórios aí da pele. Anti-inflamatórios da pele. Ele tem óleo de melaleuca. Alfa bisabolol. E aí depois eu vou finalizar com essa máscara. Eu aplico ela. Vou distribuir aqui para acalmar a pele dela. E é um serum que você pode indicar para o seu cliente utilizar. Com essa composição. Durante o dia. Filtro solar durante o dia também. E a noite o que ela vai usar? Um clareador. Noturno. E esse clareador. Ele deve ser utilizado. Somente. Somente. Nas manchas. Onde ela tiver mancha. Para ser uniformizado. Depois que você clarear a pele dela. Normalizar a pele dela. Aí pode ser aplicado. Na face toda. Mas por enquanto. Você vai utilizar o produto. Só nas manchas. E para finalizar. A aplicação. E para finalizar. A aplicação. Eu vou utilizar o LED. E deixar o LED aqui. Em torno de 10 minutos. Eu vou colocar o óculos dela. Vou utilizar o LED vermelho. Em torno de 10 minutos. Eu vou usar o LED vermelho aqui. Em torno de 10 minutos. E vou falar para vocês. Para fazer a resolução. Da intercorrência. Da hipercromia. Que você tiver aí. É importante. Que você tenha paciência. Porque vai levar um tempo. Para você conseguir. Fazer aí. A solução dela. Vai depender muito. Da resposta. Do organismo. Que é individual. Da sua cliente. E também aí. Do nível de acometimento. Da hipercromia. O nível de acastanhamento. Que esteja. Essa mancha. E você vai fazer aí. Um espaço. De intervalo. Entre as sessões. De 15 a 20 dias. E aí. Você vai trabalhando isso. É muito importante. Você ter cuidado aí. Indicar um home care. Adequado para sua cliente. Durante o dia. Ela precisa fazer a proteção. Da pele dela. É muito importante. Fazer a proteção. Da pele dela. Porque. Para não piorar. Ainda mais. A área mais. Ficar mais manchada. Ainda. Então. Cuide bastante aí. Da proteção solar. Durante o dia. Vai hidratar a pele. Durante o dia. Vai proteger. A noite. Vai utilizar. O despigmentante. Ou clareador. Somente. Nas manchas. Híper crômicas. Híper crômicas. Até a normalização. Total. Dessa pele. Normalmente. A gente indica. Esse tratamento. Em três. Até cinco sessões. A gente consegue resolver aí. Um probleminha. De intercorrência. Pode ser utilizado também. Aqui. Esse protocolo. Para manchas resistentes. No caso. Melanose solares. Também. Até mesmo. Melasma. A gente pode trabalhar. Dessa forma. Mais tranquila. Tá. Evitando inflamação. Em excesso. Eu espero que vocês tenham gostado. Dessa aula. Essa aula. E muito mais aulas. Eu tenho aqui. No meu curso. Então. Se você quer fazer o curso. Aqui. Com a Belo Olhar Cursos. Digita aqui. Eu quero. Que eu envio o link. Para você. Depois eu posto. Para vocês aqui. A evolução do caso. É só me seguir lá. No Instagram. Da Belo Olhar Cursos. Até mais. Até a próxima aula.